Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Felipe Massa vai homenagear Xandir Negrão em Cascavel Divulgação, as famílias tradicionais do automobilismo brasileiro, Massa e Negrão, sempre foram muito unidas. Por isso, neste final de semana na etapa da Stock Car em Cascavel, Felipe Massa vai homenagear o amigo Xandir Negrão, o número 9, e o capacete laranja. Então o 9 do número 19 do carro de Massa, no para-brisa, e dos dois lados, vai ser laranja neste final de semana. E Xandão pilotava na equipe marcas e pilotos do meu pai Titônio. Assim, as famílias são muito unidas há muitos anos, disse Massa, que disputará a segunda etapa da Stock Car Cascavel. Boas impressões. O primeiro treino às sessões da etapa de Cascavel, a quarta da temporada 2023 da Stock Car, acontecem nesta sexta-feira, às 16h, o conteúdo de cada comentário, é de responsabilidade de quem o escreveu.